E a inspiração de hoje é no novo filme da Cruella. Eu começo com o Francesinha da Anitta, em seguida venho com o Stalkiei mesmo. Duas camadas de cada, meninas! Agora, pra acelerar aí a secagem da esmaltação, eu venho com o Super Sec da Anitta. Pra fazer a nossa nail art, vamos precisar do Noite Intensa da Anitta, o esmalte preto e um boleador. E vamos começar fazendo as manchinhas maiores. Em seguida, com o lado menor do boleador, nós vamos fazer as manchinhas menores. E fica assim. Não tem segredo pra fazer as manchinhas, meninas, e fica assim por enquanto a nossa esmaltação. Agora, nós vamos limpar pra finalizar a nossa esmaltação. Meninas, eu gosto de usar esse bastão de inox. E fica assim. Agora, eu vou finalizar com o top brilho, já hidrato as minhas cutículas. E fica assim, meninas, o tutorial completo dessa nail art, você vai encontrar lá no meu canal do YouTube. Segue aí pra mais dicas!